Trazendo o seu Agatstal, Arcanine, Salamence, Pórigo 2, Politoge, Monkey, Alola Monkey e Tapo Bulo Enquanto o Javier, Senhorena, da Espanha, está trazendo o gachompo, o primeiro gachompo que estamos vendo aqui na stream Pórigo 2, a primeira também, Alola, Nighty Tales, Tapo Lady, Arcanine e Alola Monkey A nossa muralha brasileira mantendo a equipe, logicamente, uma equipe um pouquinho de stal mesmo Vai sempre mantendo o equilíbrio do clima com o terreno, vai se mantendo O Salamence que mostrou também o time date e que até então foi o único bichinho extremamente ofensivo do nosso Gabriel Agat Exatamente, e eu quero saber como que o Javier, Senhorena, vai conseguir passar essa muralha O Agat parece ter respostas exatamente para tudo que ele tem Ele tem Salamence e Bulo para o gachompo, tem o seu próprio Wetter, seu próprio clima em forma de drizzle do Politoge para lidar com o Nighty Tales Tem o Monkey que é a melhor resposta no metagame para Tapo Lady E também tem o próprio Monkey para lidar com o Pórigo 2, já que pode tirar o Evil Lead com o Knock Off E para a Canine, tem o Politoge, diminuindo o tempo de output graças à chuva E para o Monkey, bom, vai ser um pouquinho de problema Mas o Salamence dá uma pressão ofensiva enorme, principalmente que ele revelou na última partida Super Sonic Strike e se você olhar para a equipe do Havé, Senhorena, não há nenhum Pokémon resistente a tipo vador Então eu diria que o Salamence vai ser uma condição de vitória muito boa para o Gabriel Agat Sim, ele não teve medo nenhum, mesmo contra equipes que tinham resistência ao Super Sonic Strike Então é bem interessante, talvez ele até volte com o Salamence nessa partida Só a Nighty Tales que pode dar um probleminha aí, né? Exatamente, mas ele possui o Politoge, ele pode usá-lo para remover o Snow Warn E fazer com que a cura subida seja diminuída Sim, o Gabriel Agat, em todas as partidas até então, ele manteve o controle de clima e terreno Ele fez muitas trocas sempre para manter esse controle Exato, e o Gabriel Agat abrindo de Póligon 2 e Arcanine e o Havé, Senhorena, abrindo de Mirror Match Mopsido, Mary E Arcanine, Arcanine e Senhorena ativando o Intimidate primeiramente Revelando que uma possível Speed Tie ou que de fato ele é o Pokémon mais rápido em campo O Arcanine do Gabriel Agat dando o Intimidate novamente E vamos ver os dois downloads sendo ativados Provavelmente ataque em ambos, que vai ser bem relevante Já que, acredito eu que ambos os Póligons não possuem Return or Frustration Eu não cheguei a ver o moveset dos Pokémons do Havé, Senhorena Primeira vez que ele está na Spring, mas pelo que eu vi do Gabriel Agat Ele possui esse Beam Toxic Esse Beam Toxic, o Gabriel Agat não leva igual o outro combo anterior Que a gente viu um Bolt Beam E cara, uma Mirror Match bacana O Arcanine do Javier provavelmente é mais rápido Que o do Gabriel é totalmente para estaliar mesmo o oponente E o Javier, Senhorena, fez o primeiro movimento da batalha Batendo com o Snore, diminuindo o ataque de ambos Pokémons do lado do Agat E o Agat disse, ok, eu vou fazer o mesmo movimento de você E diminuir todo o dano da sua equipe contra a minha própria equipe Póligo 2 do Javier, revelando o Toxic E será que vamos ver o Toxic do Gabriel Agat contra o Póligo 2 do Javier, Senhorena também? Será, cara? Não é possível sim, vamos ter uma... E ambos os Póligo 2... Aliás, ele decidiu usar no Arcanine O Gabriel, talvez, prevendo um Arcanine parecido com o seu B-Stall Saiba que talvez, tendo um Politoad atrás O Morning Sun não vai ser suficiente para ficar se recuperando Ou até mesmo com alguma Barry, possível, né? Exato Uma possível coisa que pode ter... Um possível Pokémon que ele pode ter atrás Para ele ter decidido dar Toxic no Arcanine É o Monkey Monkey consegue lidar até que bem com o Póligo 2 Já que remove e violar e te permite com que o resto da equipe Cause mais dano contra ele Sim, e a gente já sabe que o Monkey do Agathe tem Gank Shot Flametron não vai ser tão eficiente dessa vez Mas um Gank Shot Não é um Poison de Hebe É um Gank Shot É muito mais ofensivo E o Knock Off, junto com o Gank Shot Pode prejudicar bastante o Póligo 2 e outros Pokémons Que venham para o lugar do slot dele Exato Mas vai lembrar que o Gank Shot tem a chance da Poison Que é menos dano do que Heavy Poison Que Badly Poison, perdão Então, envenenar o Póligo 2 com o Gank Shot Talvez não seja uma boa ideia E o Arcanine saindo de campo Colocando a Nine Tails Uma jogada bem arriscada a partir dele Já que o Arcanine sai de campo O Arcanine do Gabriel Agathe O Arcanine também vai sair O Arcanine do Gabriel Agathe resolveu sair de campo E entrou a Lola Monkey Que eu havia previsto que estava no slot Em um dos slots do Gabriel Agathe Mas ele também tirou o Póligo 2 E agora vem mais uma Lola Monkey A parte está bem parecida Só uma outra situação A gente não sabe qual é o quarto Pokémon do Agathe ainda É, e eu gostei muito da troca do Aves Senhorena Tirando o Póligo 2 de campo E colocando o seu próprio Monkey Para evitar com que a sua parede fosse envenenada Ótima posição para o lado do Agathe O Póligo 2 agora vai sofrer mais dano Ao decorrer dos swings Porque o Poison vai aumentar cada vez mais E ainda o Nine Tails vai colocar um pouco de pressão Com a sua própria Hale e com o Blizzard Que pode pescar algum Freezer Já que o Gabriel Agathe não possui O Nine Tails, é, tá por fim Para colocar o Mish Terrain E tendo em vista a partida anterior Freezer é mato Foram dois Freezers seguidos no Gabriel Agathe Que acabaram definindo um dos rounds Então foi bem complicado Mas o Nine Tails resolveu sair de campo Provavelmente para preservar um possível Focus Sash Ou até mesmo para diminuir o damage A quantidade de dano do Monkey Para ajudar o seu próprio Monkey A ficar vivo por mais tempo O Póligo 2 resolveu também Se retirar e ir colocando Arcanine E vamos ver mais um Intimidate Dessa vez no Alola Monkey Do Ravé Senhorena E no Arcanine do mesmo Cara, é uma situação bem complicada aqui Para ambos os lados Toda hora a gente está vendo uma melhor match Exato Knock Off do Ravé Senhorena Vai tirar seu Barry Retirando sua e a Papa Barry E Gabriel Agathe Revidando com seu próprio Knock Off Deve retirar seu Fig Barry ali A Fig Barry do Alola Monkey Do Ravé Senhorena E Rayo Causando um pouco de dano residual Nos quatro Pokémons em campo Os dois Pokémons que perderam As Barrys vão sentir falta São dois Pokémons que necessitam Dessa recuperação de HP A longo prazo no jogo Até para segurar um pouco mais Já que são Pokémons Mesmo ofensivos Extremamente defensivos O Arcanine do Gabriel Agathe Nem tanto Foi o que a gente viu Durante os últimos jogos Que apareceu bastante Sim E possui o Moinsan Então ele pode utilizar Esse movimento Para recuperar o HP do Arcanine Dele caso seja necessário Mas vale lembrar que Moinsan É um move que tem apenas Oito de PP Caso esteja com PP Max Então o Gabriel Agathe Vai ter que jogar com cautela Para economizar As suas condições de vitória Antes que o seu oponente Consiga uma brecha Para ser um pouco mais agressivo O Javier vai retirar o seu Monk E vai voltar com a Ninetales Na frente do Arcanine É novamente Javier A senhoreira jogando arriscado E o move do Arcanine Do Javier Errando o Monk E Snore Do Arcanine Do Gabriel Agathe Conectando em ambos os Pokémons Do Javier Diminuindo novamente O ataque do Arcanine E da Ninetales Knock off do Monk Conectando no Arcanine E vamos ver um critical hit Knock off no Arcanine E dando uma vantagem Para o Gabriel Agathe De três De quatro a três Para o brasileiro Cara O Gabriel Agathe A partir que estava bem equilibrado Muitos Pokémons parecidos Do nada Tomou uma situação Um pouquinho dramática Para o Javier O Gabriel tomou a ponta E agora Fazer o controle Exato O Gabriel Agathe Já estava em uma situação Um pouco confortável Já que o Arcanine estava Levando danos O Atos do Sul Graças a Heal E também graças a Poisson Mas conseguindo Knock off logo de cara Foi excelente Porque evita Que o Arcanine continue Spamando o Intimidante Nos atacantes físicos Da Gabriel Agathe Ainda não sabemos Qual é o quarto Pokémon Pode ser Especialmente Isso aqui vai ser Muito bom para a Gathe Já que o Nintails Já tem sua SES Possivelmente quebrada E após Se ele conseguir Esse passo subir O Dragodeus Ele pode colocar Uma pressão ofensiva A Aurora veio Subiu por cima Da Nintails Vai dar uma Sobrecarga aí E uma Aliviada para o Javier Que deve estar Tentando se recuperar Dessa kill É A Arcanine Batendo novamente Com o Snore Errou a Nintails Mais conectando Porigo 2 Novamente Subiu o ataque Porigo 2 Sem vida Com o Toxiki Envenenando A Arcanine Do Gabriel Agathe E provavelmente Vão ser aqui Um knock off Do Monk Em direção Porigo 2 Para revolver O seu E Violite Mas não Vão ver o Gug Nossa Errou a Nintails Que foi uma jogada Bem Muito boa Da parte do Gabriel Agathe Serviado a Nintails Que me faz pensar Que de fato Ele pode ter Uma salamência atrás Ele está querendo Armar o cenário Para a Superstore Skystrike Somente limpar A partida Mas infelizmente A Nintails Conseguiu esquivar E vai estar vivo Por pelo menos Mais um turno Cara Gabriel Agathe Está dando muito azar Foi a primeira vez Que eu vi ele errando Um dos ganks shots Desse Monk E nem tinha uma queda De acúris Nem nada do tipo E vai fazer muita falta A pesar Daquele Will E o Whisper Ter sido providencial Também Para deixar o Monk Ainda um pouquinho Mais inteiro E ter o seu poder ofensivo Exato Alguns players Preferem o posição de M Mas nessa causa Eu não iria conseguir Um knock out Graças ao Aurora Veio E Nintails Revelando o Protect Para se proteger De um possível knock out Do Arcanane Ou do Monk A Arcanane Resolviu bater Com o Willow Isp Na Nintails Ao invés de atacar Com o golpe de fogo Mas não fez diferença Já que a Nintails Se protegeu A recebida por o Igor 2 No Arcanane Vai causar muito dano Graças à resistência E Double Target Do lado do Gabriel Agathe Na Nintails E um turno excelente Com o Javier Não tomou dano Porque conseguiu fazer A predict correta O chamado correto E o Arcanane Está a um turno De cair A não ser que ele Resolva trocar Para resetar o Poison Talvez não fosse mais seguro Para o Gabriel ter dado Um knock off No slot do Porygon 2 Sabendo que dificilmente Ele teria um Protect E viria outro Pokémon no lugar Eu acho que ele está confiante Que o Porygon 2 Não vai ser uma ameaça Ao longo prazo Já que não causa muito dano E o Blizzard O Arcanane Conectando sem Array E conectando E o Luiz Ferrando novamente Na Nintails Mais um drugshot Vai conectar Vai ser o suficiente Para não cutear Nintails E vamos Não foi Nintails continua viva Não vai levar Levou o Poison Muito bom para o Gabriel Agathe Que agora está Vai perder a Nintails Graças ao Poison Mas ainda está Numa situação idêntica 3x3 Na verdade não idêntica Porque a Nintails Está envenenada Vai cair aos poucos Hale não está mais ativado E o Muck Perdeu a sua Figberry Fortes emoções Novamente Para o partido do Agathe Os hacks Os críticos Cara Poison de Gank Shot Apesar de ser Um pouquinho tranquilo Mas foi muito providencial E em vários miss Exato O Porygon 2 Retornando a campo Ativa o Suda Load Ganhando novamente Um ataque boost Como eu já falei Relevante Já que ele não possui Return or Frustration E vamos ver Qual vai ser O movimento Dos nossos dois jogadores E estamos atualmente 3x3 Dois pokémons Com condições especiais Alguns pokémons Sebris E uma partida Bem equilibrada Ambos jogando Defensivamente Tentando abrir Brecht na equipe Para o seu oponente Para conseguir limpar Mais tarde Com as suas condições De vitória Eu acredito que o Simank Do Javier Agora venha tentar Dar um Kinoakoff Nesse Porygon 2 Do Agathe Deixaria bem mais tranquilo Para um possível kill Exato Está certo que o Porygon 2 O Agathe já está com toques Então eventualmente Ele vai ser nocauteado E não vai ser ameaça Por algum tempo E na NTA Sai de campo Entrando o Porygon 2 A Javier Provavelmente Guardando sua NTA Para um possível Politoad Para conseguir Colocar a Rio em campo Tirar o clima Do Politoad Ou até mesmo Salvando Para um possível Salamence Mas Gabriel Agathe Revela o último Pokémon Que é o Tapo Bulo E eu comprei E agora Porque ele vai ser Livrando NTA Tão cedo O máximo possível Já que o Tapo Bulo Não apareceu Golpes tipo gelo E Knock Off Do Monkey Conectando o Tapo Bulo Vai revolver A sua Guave Berry E Ice Beam Do Slot Do Porygon 2 Do Agathe Conectando no Monkey Não vai causar muito dano Graças ao Bulking natural Do Monkey E também a Aurora Veio E agora Vamos ver Os 4 Pokémon De Campo Que foi um pouco HP Graças ao Grass Terrain Do Tapo Bulo Já tinha ficado bem claro Que o quarto elemento Do Gabriel Era um bichinho Que sofria para gelo Independente do seu Bulo Um Salamence Se ele possível Também seria muito Prejudicado Pelo Naitelos O Javier Percebendo isso Acabou Mantendo Esses Naitelos E segurando um pouquinho Para ver Quem seria Esse quarto elemento É isso Explica também Porque o Gabriel Agathe Não se preocupou Tanto com o Porygon 2 E sim Se ele virar Com o Denteio E do Monkey Já que Estava tentando abrir Um cenário Onde ok Meu Bulo vai entrar Onde não vai ter Mais ameaça para ele E eu vou ganhar Na Star Wars Caso você queira E estalear comigo Por isso eu vou ter Tox no Super God 2 E também Ele se revelou Em umas partidas anteriores Então Eu gostei muito De como O Gabriel Agathe Está planejando Sua condição de vitória Lembrando também Que o Tapo Bulo Tem justamente O Woodhammer De forma mais ofensiva Para tentar levar Algum oponente Mas ele acabou Conectando no próprio Monkey Exatamente E vamos ver agora Monkey usando o Curse Aumentando sua defesa E seu ataque Em nível E diminui sua velocidade Infelizmente o Monkey Não vai recuperar HP Porque a sua Berry Foi removida Para o Knock Off Então não compreendi Muito bem Essa jogada E a CB do Pórigo 2 Do Agathe Vai conectar No Pórigo 2 Do Javier Senhorena E as dimensões Vão ser misturadas No campo de batalha Fazendo com que o Monkey Agora seja o Pokémon Mais alto em campo Então Retiro o que eu disse Foi uma excelente jogada Do Javier Senhorena E algo que eu não estou Compreendendo muito O Gabriel Agathe Não utilizou Tóxica Nesse turno no Pórigo 2 Provavelmente Talvez Prevendo a entrada Da Nene Tales A julga do seguro Ou ele está confiante Que esse Pórigo 2 Não vai dar trabalho Então Ou simplesmente Clicar qualquer botão Só para causar Um pouco de dano Para deixar ele no ponto Fazendo o partido Mais tarde E a Aurora V Acabou de expirar Do campo de batalha Sim, talvez ele realmente Tenha acreditado Que o Pórigo 2 Não fosse fazer Tanta diferença A longo prazo Na partida Mas ele acabou de se topar Um tricky run Ao lado do Muck Curse Que francamente Eu ainda não havia Vido em nenhuma Das streams E que pode fazer Um estrago muito grande Para os fãs dessa equipe Do Gabriel Agathe Se esse Muck For realmente ofensivo Exato E o Muck Do Gabriel Agathe Dando knock off No Pórigo 2 Sem uma vez Para o BioLite A Pórigo 2 Do Javier Conectando com a SB No esporte Pórigo 2 Vai ser o sorvete Vai conseguir um nocaute Não Tóxico Conectando no Pórigo 2 Do Javier Senhorena Fazendo com agora Agora o Pórigo 2 Tem a Sol Tempo de vida Limitado E vamos ver Qual vai ser o bufeto Do Tapo Bulo Woody Hammer Vai conectar no Muck Não vai ser suficiente Não nocaute Graças ao Muck Natural do Muck Graças a sua resistência Tipo Grama E também graças ao Curse Que ele utilizou No turno anterior E os quatro pokémons Em campo Vão recuperar um pouco De HP Graças ao Western Rain E será que vai ser o suficiente Será que o Pórigo Está no ponto Para ser nocaute Por Tóxico Se for O Gabriel Agat Vai estar Em uma situação Bem desconfortável Vai estar 3 contra 2 E vamos saber Se vai ser nocaute E foi nocaute Por Tóxico O Pórigo 2 O Agat Sendo nocauteado E agora vamos ver Qual vai ser a reação Do nosso brasileiro Pelo menos Ele conseguiu Dar o Tóxico No Pórigo 2 No caso Ele acabou ficando Com um pouquinho De HP No chorinho Se manteve vivo Deu o Tóxico Então a morte do Pórigo Ali a gente já estava Meio que prevendo O que ia acontecer Exato E é uma situação Bem desconfortável Para o Gabriel Agat Porque debaixo da Trick Room O Mank vai colocar Uma pressão ofensiva Já que eu utilizo o Curse E se o Gabriel Agat Resolver Estalear a Trick Room Para conseguir Ter controle de speed Assim que ela esperar Na NTS ainda está viva E já sabemos Que o Mank do Agat Não possui Shadow Sneak Já que ele revelou Os 4 moves Nas últimas partidas Exatamente Ele tem a surpresinha Do Flamethrower Mas Shadow Sneak Não No atual momento O Javier tem o controle Da partida Ele está bem tranquilo Dificilmente ele vai deixar escapar Exato E põe o Javier do Mank Conectando o Tapo Bolo 4 vezes por efetivo Mais um de ataque Tapo Bolo Vai ser nocauteado E Knock Off Do Mank Conectando o Poligo 2 Removendo o seu E Violite Mas dificilmente Esse Mank vai conseguir Fazer muita coisa Poligo 2 Simplesmente recebeu Essa Recover Porque ok Eu sou um Mank Que não causa muito dano Vamos estalhar um pouco Vamos recuperar o gap Do meu próprio Mank Para botar um pouco de pressão E mais tarde Nem para combinar Nem ter isso Eu posso O Javier Simplesmente Dar knock off Do Mank Remover sua Figberry E instalar Sua própria Trick Room Para o seu Nanteio Ser mais rápido E tentar knock off Mais tarde Com o Mono Target Com o Single Target Lembrando que o próprio Mank Do Javier Tem Curse Também Então se ele quiser Simplesmente manter Esse Mank Mais poderoso Que o outro Mank E enrolando um pouquinho Também a partida Já que o Gabriel Já fez isso Em outra partida Para tentar ativar Até o Sober E postergar um pouco O jogo Pode ser interessante Não há muita necessidade E o Gabriel H Tinha sua velocidade A protect Provavelmente vai recuperar Um pouco mais de HP Com o Grass Terrain Mas infelizmente O Terrain do seu Bulo Também dá um pouco Mais de vida Para os Pokémon Do Javier Senhorena Ou talvez o Gabriel Está contando novamente Com o time Como condição de vitória Já vimos que a equipe Dele é bem defensiva E ele pode aposar disso Para vencer Mais para frente Ele pode tentar Novamente fazer Um possível um a um Já que essa partida Praticamente ganha Para o Espanhol Ele pode tentar vencer O segundo jogo E tentar ganhar Na morte súbita Mas pelo isso O Gabriel H Pensou Ok Eu estou Uma situação desconfortável Melhor dar foi feita Porque vai que eu revelo Algo demais Vamos guardar Algumas surpresas Para o segundo jogo Sim, mas dificilmente Ele revelar alguma coisa Tendo em vista Que esse Munk Já apareceu Em todas as streams Já tem Todo o seu moveset Revelado Sim, mas Não revelar Alguns cálculos de dano O Javier Ambos jogadores São bem experientes Ele pode saber O quanto de investimento O Munk tem Graças ao knockoff Que ele for levar Ou ao Ice Beam Que ele for tomar Então vamos Simplesmente Na forfeit Já que eu sei Que não há mais Como ganhar E já que eu já Peguei Formação suficiente Então vamos Para a sua partida Sim, e com esse forfeit 1x0 para o espanhol Javier Sonio Eurena E qual será A equipe Que eles vão utilizar Agora Infelizmente O Gabriel Agat Saiu para trás Mesmo com essa equipe Tão defensiva Dos 3 jogos Eu acho que foi a primeira vez Que eu vejo ele saindo Atrás do placar Exatamente Eu estou curioso Para ver se o Agat Vai ser mais agressivo Nessa partida Levando o Salamense Eu realmente gostaria De vê-lo Já que Como eu falei Javier E a senhora Não possui nenhum Pokémon Com esse Tente Evoador E as únicas Respostas decentes Que ele tem Para lidar com o Salamense São Poligo 2 E Nanyteus Que possui Golpes tipo Gelo E Nanyteus Consegue também Ser mais saco Com o Salamense Enquanto Poligo 2 Consegue ter Controle de Speed Graças ao Circuit 1 E o seu Bug Natural Mas a Gat Tem excelente resposta Para ambos Tem a Politoge Para remover A raiz da Nanyteus Mug Que consegue lidar Muito bem Com os Pokémons E a Nanyteus E o seu próprio Poligo 2 Para remover A triquimun Caso seja necessário E estamos aqui Na segunda partida Entre Javier Senhorena Da Espanha E Gabriel Agat Do Brasil Sim, vamos ver Se o Gabriel Agat Agora fica um pouquinho Livre dos hacks De tantos miss Porque foi um pouquinho Complicado E prejudicou ele No início da partida Exatamente E começa com Arcanine Poligo 2 E o Javier Vai começar então Com Poligo 2 E Muck O mesmo lead Que o Gabriel Agat Utilizou na primeira partida Ele deve estar confiante Do que ocorreu No primeiro jogo Talvez ele só deva mudar Um pouquinho O jeito que ele jogou Jogar um pouco mais Agressivo Ou mudar um pouco Sua condição de vitória Já o Javier Senhorena Por outro lado Decidiu começar Com o Poligo 2 Que também Iniciou na primeira partida E com o Muck Provavelmente Para lidar Com o Bulo E o Poligo 2 Sim Mas esse Intimidate No primeiro round Foi um pouquinho Providencial O Muck Foi ficar um pouquinho Prejudicado Mas eu acho Que a intenção Ali vai ser Retirar E violar Do Poligo 2 Exato Mas vale Lembrar que O Muck Do Javier Senhorena Passou em Cursos Ele pode utilizar Cursos aqui Para remover O Intimidate Do Akana Dá para ganhar Um pouquinho De boost Na defesa E ter o controle De speed Caso um dos dois Poligo 2 Resolva usar Trick 1 Mas o Javier Senhorena Resolveu remover O Akana de campo Provavelmente Para diminuir O dano Do Akana Do Gabriel Gatti Contra a sua equipe E também Proteger o Samuck De um possível Willow Isp Akana Do Gabriel Gatti Utilizando o Willow Isp No seu próprio Poligo 2 Uma jogada Incrível Porque Tóxico Do Poligo 2 Vai conectar No Poligo 2 Do Javier Senhorena E vamos ver Se o Senhorena Vai utilizar Tóxico O Poligo do Gabriel Gatti E Tóxico Vai falhar Nossa A jogada magnífica Do brasileiro De proteger Do seu Poligo Do Tóxico Do Poligo 2 E não foi a primeira vez Que vemos o Gatti Fazer isso Na sexta-feira Em um dos Cuts Cara, ele usou A mesma estratégia Protegendo totalmente Do seu Poligo 2 Que teve uma sobrevida Incrível Durante toda a partida E vale lembrar Que Bunny Foi na fase Dessa geração Ao invés de causa 12% de dano A cada turno Causa apenas 6% E vários jogadores Estão utilizando isso Como estratégia Para se proteger De status mais perigosos Como Freeze, Sleep E até mesmo Tóxico Então Jogada brilhante Do lado da Gatti Protegendo seu Poligo 2 Uma das suas condições De vitória Um dos seus Pokémons Mais chato Se lhe dá Causando status A ele mesmo Mas uma jogada arriscada Porque o Luiz Tem uma chance Grande de errar E A Canary Do Ravessa Saindo de campo A Gatti Comemorando Será que essa foi Uma predict Ele está balançando São os braços Para o alto E O Luiz Vai errar no Monkey E novamente O Ravessa Vai ter sorte Nessa partida Mas vai conectar Não vai conseguir O Freeze No Monkey E Trick Root no Poligo 2 Vai novamente Misturar as dimensões No campo de batalha E Poligo Vai sofrer um pouco De dano De Poisson Cara, uma mescla De emoções O Agatti Fez a leitura Ideal do jogo Mas infelizmente Acabou sendo prejudicado Por um miss De Willowisp Exatamente Uma excelente Leitura Do Gabriel Agatti Mas infelizmente No final Não importou Já que o Luiz Acabou errando Isso foi bem triste Não pelo fato De o Agatti ser brasileiro Mas pelo fato De que foi uma jogada Excelente Foi uma jogada Genial Ele conseguiu prever Totalmente O oponente Que levou o Monkey E cara Ainda temos dois Poligo 2 Claro Do Javier Sendo muito mais Prejudicado Pelo Poisson É, já que ele está Abel de Poisson E vamos ver Como que o Agatti Vai reagir Com isso Ele está bem assustado Ele está bem preocupado Já que ele fez Uma última jogada E acabou Não dando muito certo A Muck Do Javier Vai utilizar Protect Para se proteger De um possível Luiz Dox Do Póligo 2 Vai conectar No Arcanine Do Gabriel Agatti Fazendo que Seu tempo de vida Seja diminuído Drasticamente E o Póligo 2 Do Gabriel Agatti Vai usar esse B Não vai conectar No Muck Graças ao Protect E o Luiz Da Galen Também Não vai não conectar No Muck Graças ao Protect Que utilizou No turno anterior Um turno Que infelizmente O Gabriel Agatti Se deu um pouquinho Mal Ele acabou focando No Muck Que se protegeu E acabou Com o dano residual Do Tóxico Foi a melhor Situação para ele Exatamente Esse Protect Fez com que Um dos Do String 1 Do próprio Javier Senhorina Tenha sido estalhado Mas foi uma jogada Excelente Porque ele não Levou dano Já que o Gabriel Agatti Resolveu focar Todas as suas forças No Póligo 2 E fez também Com que A Senhorina Tivesse um turno De graça Por causa Um pouco mais De dano residual Na equipe Do Gabriel Agatti E Póligo 2 Vai sair de campo Entrando na lona Na N3 Colocando a rail Obviamente de campo Casando mais dano residual Em todos os pokémons de campo Cara Na N3 Na frente de um Flare Blitz Arcanine Novamente O Javier Senhorina Jogando arriscado Na frente desse Arcanine Mas até agora Esse Arcanine Não utilizou Negocio de fogo Tirando o Luís E O Muck Do Javier Senhorina Vai Se remover de campo Vai novamente Entrar o Arcanine Novamente Se proteger O possível O Luís Vamos ver Se o Gabriel Agatti Vai fazer Uma outra Predict Ou se vai jogar Seguro E vai usar O Luís Novamente No slot Do Muck E de fato Ele acabou usando E Basicamente Um turno De graça Para as duas pessoas Mais para o Javier Já que nenhum pokémon Dele sofreu dano Exceto de rail E ele ainda conseguiu Intimidate Em ambos os pokémons Fisicamente ofensivos Na verdade O Arcanine Entrou antes Do Muck Do Tá ok Eu confundi Mas Esse turno Foi excelente Para o Rabessen Porque ele não Sofreu muito dano E o Arcanine Do Gabriel Agatti Acabou levando Um pouco mais De dano De Poison E de rail O Arcanine Do Gabriel Agatti Ainda possui A Barry dele Ele não levou Knock Off Então ele pode Sai de campo Remover o status Poison Reciclar Intimidate Não remover O status Poison Mas sim Diminuiu o dano Já que Toxic Tem dano crescente Reciclar Intimidate E salvar A Canine Para mais tarde Para recuperar Esse HP Com a Super Barry Que acredito eu Que era Mago Barry Sim A Nine Tails Nessa altura Do campeonato Acaba entrando Na frente De um Arcanine Que pode ser prejudicial Ainda temos um Monkey Do lado Apesar do Monkey Acabar de sair Retirando A Hale Então esquece Vamos ver Nessa partida A primeira apareceu Do Politoad O Agatti Provavelmente Querendo evitar Um possível A Lola A Aurora Veio de subir E utilizando Snore Diminuindo um pouco O espinho do ataque Da Nanny Tails E também da Canine Quebrando possíveis Fox 7 E vamos ver Quais vão ser Os movimentos O Javier Senhora ainda Nesse turno Ele utilizou O Willow Isso Conectando no Politoad Uma excelente Predict Do lado do Javier Praticando uma possível Troca Do Poligo 2 Para algum outro Pokémon E a Aurora Veio do Javier Senhora ainda Vai falhar Graças ao Drizzle Do Politoad Que removeu O Snow Warning O Gabriel Agatti Vendo que a Nanny Tails Brilhou na primeira partida Tanto que a Aurora Veio Seja com Blizzard Sendo extremamente ofensiva Acaba trazendo Controle de clima Então o Drizzle Está sobrepondo Toda a nevasquinha Da nossa Nanny Tails Exatamente E vale lembrar Que as duas equipes São bem defensivas Mas a VE Senhora ainda Além de estar Tendo um pouco de sorte Nesse equipe Zuluisp Também está tendo Um pouco de vantagem Em relação ao Speed Control Ele está jogando Muito bem com a sua Nanny Tails Colocando ela em campo 100% seguro E guardando ela Para mais tarde Para limpar A equipe do seu oponente Com Blizzard Ou até mesmo Limpar com Curse Ele está com duas Soledas E está tentando Mantê-las vivas O máximo possível Enquanto causa Um pouco de dano Residual A todos os pokémons Do H Tipo Burn Tóxicos E até mesmo Correio Nesse momento A partir do Gabriel H Está sob Total pressão O controle Está com o Javier Que tem os pokémons Limpos Tem pokémons Que possuem Grande vantagem Em Winkonditions Como você mesmo Diz E vamos Saber como O Gabriel H Vai sair dessa situação Exato A Kanae Seu de campo Entrando o Poligo 2 Reciclando o Intimidente E tirando um pouco Do dano Residual De Poison Nari Tem isso Também Se retirando Entrando o Poligo 2 Ganhando novamente O boost do ataque Do download E a Kanae Resolvou se proteger Jogar seguro Estar em um pouquinho Segundo de chuva E da sua própria Trick 1 Enquanto o Scout Do Politold Não vai conectar ninguém Graças ao Protect Que o Akanae Acabodizar É Ele Jogou seguro mesmo Eu acho que o Scout Do Politold Seria uma jogada Bem Até clichê E óbvia Para cima do Akanae Tendo em vista Um Porygon 2 Do lado É E as dimensões Retória normal A Akanae Agora Provavelmente vai ser Um Pokémon mais rápido Eu não estava Aliás Eu estava assistindo Eu não estava Estimando Eu não estava Narrando Mas eu assisti a partida Se eu não me engano O Politold Do Agat possui Também uma das Super Barriers Então O Akanae Vai ser o Pokémon Mais rápido de campo E vamos ver Como que o Agat Vai reagir nessa situação Todos os seus Quatro Três dos seus quatro Pokéons estão Com status Burn Entretanto É o status Menos preocupante Já que não causa Muito dano E vamos ver O primeiro movimento Desse turno A Porygon 2 Saindo de campo Entrando A Lola Monkey E o Porygon 2 Do slot Do Javier Do Javier Saindo de campo E colocando novamente Arreio em campo Removendo a chuva Do Politold Controle de clima Nessa situação Da partida É fundamental Tanto para o Javier Quanto para o Gabriel Agat Engraçado que o Politold Ainda não demonstrou Seus outros moves Ainda só tivemos O Scout De um protect Exato O Snore Do Arcanine Conectando Ambos pokémons Do Agat Dino Do ataque Do Monkey Que é irrelevante Mas também Dino Do ataque Do Politold E Scout Vai conectar No Arcanine Não vai ser suficiente Para nocautear Mesmo sendo Super efetivo Graças a troca De clima Que a Nanteus Ocorreu E também Graças ao Snore Que é um excelente Golpe de suporte Contra equipes Especiais Ofensivas É Os Acanines Na vida São bem prejudiciados Para qualquer equipe Intimidante Misturado com o Snore Nenhum pokémon Vira total ameaça Ofensiva A gente já viu Snores até em cima De Tapufini Que prejudicam Specs Tapufini Exato Então nessa situação Totalmente Bem controlado Tranquilo Exato E Acanine Defensiva Sendo bem popular Nesse internacional Aqui em São Paulo Praticamente todas as equipes Exato Algo que Eu particularmente Não vejo muito No bad spot Geralmente vejo Trash Band Ou até mesmo Super bad Mas com um pouco Mais de investimento No ataque Em todas as instruções Até agora Eu só peguei Um Arcanine Full Offensive Exato A Politone De campo Para colocar A chuva Mais tarde E também Para intimidar Os dois Focãos de campo A Aurora Vai ser levantada Agora já que O Politone Não pode entrar Novamente em campo Já que acabou de sair A Arcanine Só do Protect Para se perder Provavelmente De um Scald Que não vai correr Ou também Do Knock Off Do Monkey Que não vai conectar A Aggressor Protect E vai manter Sua Bear Tact Então o Arcanine Do Javier Vai ter uma maneira Sólida de recuperar HP mais tarde O Javier mantém Ainda mais o controle Da partida Aumentando suas defesas O Corora veio E continua Se mantendo em pé Em busca da vitória Exato O Javier Sem o Arena Ele praticamente Tá dando uma aula De como lidar Com o Star Ele tá Jogando o mesmo Jogo do Agacha Ok Eu vou jogar defensivo Vou causar dano Sua equipe E como você não tem Muita pressão ofensiva Eu vou ainda diminuir Mais aí do seu dano Com o Intimidate Snor E Arora Veio E causar ainda mais Anoeses doar o Correio E quando chegar a hora Eu vou simplesmente Clicar Lizard Com o MNT Ou até mesmo Da Cair E simplesmente Nocautear Cada um dos seus pokémons O mais interessante É que vendo o Team Preview O time do Gabriel Agatti Lidaria muito bem Com o Javier Sononiera Então ele tá Sabendo lidar totalmente Com a partida Mantendo total controle Até psicológico Exato Eu ainda acho Que o Gabriel Agatti Devia ter saído Um pouco da sua zona De conforto Nessa partida E do mais agressivo Utilizando o Salamence Mas O time é ainda Uma condição de vitória Quem sabe Ele consegue Vencer essa partida Virando o jogo Com o Critical Hit Ou alguns misses E Chegar no terceiro jogo E conseguir ganhar Na morte súbita Vimos que ele utilizou O Salamence Justamente na morte súbita Eu acho que foi a primeira partida Que ele utilizou o Salamence E pelo visto Ele usou aquilo Justamente para pegar O local de surpresa E garantir a vitória E ir para o top 4 Do Internacional de VGC Em 2017 De toda forma Até então O Gabriel Agatti É o melhor brasileiro Colocado em uma competição oficial Então ele já está De parabéns Exato Blizzard da Nantelius Vai conectar na Canary E no Muck E a Canary Finalmente revelando O seu golpe Do tipo fogo Conectando na Nantelius Nossa E não foi fogo 7 Porque ela levou Dutton Snore Alguns minutos atrás Uau Isso mostra como Que a hora vem É um golpe Super bom Mas será que Vai ser um double target Do Muck Na Nantelius Não Novas double target A Gabriel Agatti Zou eu dar no top Provavelmente para remover A Bell da Canary Para se livrar logo Daquele Pokémon Mas Em compensação Ele conseguiu se livrar Do A Eviolite Do por exemplo Foi exatamente o que você falou O Gabriel deveria sair Da sua zona de conforto Ele saiu Foi para o modo ofensivo Em cima da Nantelius Quase conseguiu uma kill Que seria totalmente fundamental Para reverter a partida Do seu lado É Infelizmente O Gabriel Agatti Não possui Jarduzinho No seu Muck Então O SNNT Vai poder sair de campo E botar pressão novamente Eu não cheguei a ver O A Canary Do Gabriel Agatti Se ele possui Extreme Speed Não vi Não Todas as partidas Não possui Ele não possui Extreme Speed Então A falta de prioridade A falta de controle de speed Fazendo muita falta Para o brasileiro Nessa partida Em específico E Aquilo que eu falei No começo Da live de hoje Junto com a Maria Onde que A Lona Nantelius É muito subestimada Mostrando aqui Ao vivo Para todo o Brasil A Lona vem mostrando Ser um golpe Que pode mudar Muito O momento da partida Sim Com os controles de clima Algumas pessoas Preferem não utilizar A Lona Nantelius Talvez essa subestimação Mas Em equipes Que o reio prevalece Nós estamos vendo Um excelente exemplo De como o controle É realizado Exato E para o gol 2 Do Averso e Norena Decidindo novamente Sair de campo A K9 Novamente Colocando suas patas No campo de batalha Dando intimidante Nos dois atacantes físicos Do Gabriel Agat E a questão é Vamos ver Um knockoff Novamente No shot do Arca 9 No cauteando No cauteando Ou pelo menos No cauteando A Barry Blizzard Na Nantelius Conectando no Arca 9 E no Munk Critic No arca 9 E mais um snore E a K9 Rebidando com o snore No cauteando A Nantelius E será que vai ativar A Barry da K9 Vamos saber Em instantes A K9 Vai perder um pouco Seu ataque Do snore E a Barry Não foi ativada Não foi ativada Para tentar No cautear Logo para o Ligo 2 Então ele se sentiu confiante Vou colocar o Arca 9 Vou dar intimidante Não vou perder Minha Barry Vou recuperar Quase todo o dano Graças ao Mago Barry E infelizmente O Arca 9 Do Gabriel Agat Foi no cauteado Graças à iluminação De danças residuals Do Toxic E da Rio O Espanhol manteve o controle Da partida mesmo sacrificando Na Nantelius O que é impressionante Ele fez a troca certa Fez a leitura ideal do jogo Agora manda o seu Munk Que pode fazer a diferença Exato Vale lembrar que agora Na Nantelius Foi no cauteado Então a chuva do Pauli Toad Vai ficar pelo menos Durante 5 turnos A não ser que algum Sunny Day Ou Sandy Sword Sende revelado Que eu duvido muito A situação atualmente Está 3x3 Ambos os jogadores A V.S. Norena Ainda com um pouco de vantagem Já que tem o controle de speed De Cursley Munk Com o Pauli Go 2 Mas o Pauli Toad Possui o Scald Que além de conseguir Causar um dano enorme Na K9 Também pode Queimar o Munk Causando dano residual E diminuindo também Um pouco do seu ataque Exatamente Mesmo com o Snor Sendo conectado Nesse turno O Pauli Toad Dificilmente Não venha A dar um kill Nesse Arcanine O Arcanine Acaba se protegendo Até pelo possível Scout E o Pauli Toad Também se protege O que é um pouquinho Estranho Tendo em vista Que um scout Seria bem previsível Não Eu acho Uma jogada excelente Da parte do Gabriel Agat Sabendo que A K9 É alguma das condições De vitória Então Vou me proteger Predicando o protect Do Javier Senniorena E Knock off Do Gabriel Agat Conectando o Munk Revolvendo sua fig bear Fazendo com que Ele não tenha mais Uma maneira de recuperar Sua HP Sim Lembrando que o Munk Só consegue recuperar Sua HP Em vista de um terreno Do Tapo Bulo Ou com o seu bear E ele é um bichinho Que é muito resistente A diversas situações Até pela sua tipagem Então o Munk do Javier Ficou um pouquinho Prejudicado nessa situação Exatamente E vamos ver O que que vai ocorrer Nesse turno Se o Akk9 O Akk9 O Akk9 Do Javier Senniorena Já revelou o Snore Eu não sou Ciente Ah ok Ele vai utilizar o Snore O Snore vai conectar No Politoad E também no Munk Vai diminuir Um pouco O seu ataque Do Politoad E vamos ver Se isso vai ser suficiente Para o Akk9 Sobreviver a esse Scald Ainda é na chuva E o Stab Super efetivo E não Não cara Mas Munk Do Javier Senniorena Vai conectar no Politoad Fazendo um tanto enorme Retirar o Swickberry E knockoff Do Gabriel Gatti Conectando o Akk9 Não faleceu o Akk9 E uma situação Excelente Ah A Aurora veio E já estava ativado Novamente Mostrando aquilo Que eu falei No começo da live A Nelly Tails Muito subestimada E a Aurora veio Um golpe fenomenal Quando o seu Asado de maneira Excelente Como o espanhol Javier Senniorena Está utilizando Nelly Tails Subestimada Mas mantém a condição Vitória Para o lado do Javier Mesmo depois De falecida A Aurora veio Se manteve E o Akk9 Não faleceu Devido a dois Ataques Foi totalmente Focado E mantém o controle Exatamente E isso E novamente A falta de controle De speed Da equipe do Gabriel Gatti Fazendo falta A Kanani Com apenas 1% de HP Não 1% Não dá para ver direito Mas com o HP Super baixo E ele não possui Shadow Seek Nem ao mesmo clima Como um Seed Swarm Ou Hale Para conseguir Não catear de vez O Akk9 E o Pauli Tote Vai sair de campo Vai entrar Novamente O Polygon 2 Vai ativar o download Ganhando novamente Booty de ataque E o Eloísio do Akk9 Vai conectar no Monkey Diminuindo ainda mais O seu dano Por turno E vamos ver O Monkey Do Avesse Batendo o primeiro Utilizando o Curse Deixando ainda Mais difícil De se lidar Já que agora Sua defesa aumentou Em um nível E ele ainda Deixando ainda Um pouco mais ofensivo E o Gabriel Gatti Vai bater no copo Provavelmente vai no copo Deixar o Akk9 Se livrar logo de vez Dele Que Não vai ser tão Relevante Se for Avesse Senhorenda Já que o Akk9 Já fez o que ele Tinha que fazer Já Conseguiu Fazer um belo estrago Contra o Pauli Tote Que até é irônico Já que Um pouco de fogo Conseguiu Enfraquecer Muito bem Com a água E Queimando o Monkey Fazendo com que O dano dele Seja drasticamente Enfraquecido Na nossa partida Exatamente Ainda temos o Pauli Go 2 Que pode fazer Um controle de speed Já que o Monkey Usou o Curse Tá com menos um De velocidade E se tiver esse controle De speed Contra o Kroon Ele vai ser O mais rápido Exato O Pauli Go 2 O Avesse Entretanto Está com o HP Muito baixo E intoxicado Acredito eu Que ele perdeu Também o Gank Shot A minha dúvida é Qual o Pauli Go É mais rápido Será que Double Target No Slot Ok Então vamos ver Os Pokémons O Gabriel Agat Atacando primeiro O Pauli Go 2 O Javier Mostrando que é mais rápido Que ambos Os Pokémons O Agat E Knock Off Vai conectar No Pauli Go 2 Vai tirar um dano Gigantesco Graças ao Stab E também Graças ao Boost Que ele deu o Curse E vamos ter um pouco Mais de dano residual Em 3 Dos 4 Pokémons Em campo O Gabriel Agat Não quer esse controle De velocidade Para ação do Javier Ele quer ficar livre Logo desse Pauli Go 2 Que pode ser prejudicial Com esse Monkey Curse Extremamente ofensivo Sim Mas Ele está focando Pelo menos no último turno Ele focou Em se livrar do Pauli Go 2 Para impedir o Triki 1 Mas Ele deu uma brecha enorme Para o Monkey O Monkey Que conseguiu causar Dano enorme no Pauli Go E o Gabriel Agat Apenas tem 3 Pokémons Então Ele tem que Utilizar com sabedoria Os últimos Pokémons Que ele tem Os últimos circuitos Para conseguir vencer Essa partida Mesmo com menos Pokémons O Javier e o Senorena Estão no controle Total da partida É E ambos os Pórigos Utilizando o Recover Esperando 50% de HP Nossa E o Senorena Sendo um pouco Cernacioso Utilizando mais um Curse Ganhando mais um Push no ataque E mais um na defesa E vamos ver A chuva vai acabar Vamos ver mais A minha pergunta é O Monkey Do Agat Não consumiu Só o Barry Se eu estou Se eu estou certo Ele não tomou Não acho que ele Consumiu só o Barry A gente vai descobrir agora Vamos saber agora Depois do Dan de Band Ok É ok Eu acho que ele já tinha Tomado aqui no Alcoff Talvez Ou ele consumiu só o Barry Realmente passou É tanta Mirror Match Que a gente fica perdido Sim é tanto o Monkey É muito o Monkey É muito o Pórigo 2 É muito a Canine Eu Eu acho que se não tivesse Esses pistas clausas A gente teria ainda mais A Canine É mais o Pórigo 2 Com certeza O Monkey agora Do Javier Tá com controle Da partida bacana Acabou tirando O próprio Monkey Tá com bastante dano Tá com mais um ataque E o Pórigo 2 Vai novamente entrar na partida Colocando novamente a chuva Mas será que vai sobreviver Esse turno Porque ele tem apenas 23 de HP Pórigo 2 Do Gabriel Agat Novamente utilizando o Curse Preservando o seu Pórigo 2 Que é uma jogada excelente Já que o Pórigo 2 Do Javier Senhorita Vai eventualmente cair Para a Toxic E pôs o Javier Conectando o Pórigo Vai causar um dano gigantesco E as dimensões Do campo de batalha Foram novamente misturadas Eu acho que esse Trick Room Misturado com esse Monkey muito ofensivo Vai dar uma condição De vitória bem tranquila Para o Javier Acho que dificilmente Que o Gabriel Agat Vai conseguir reverter As partidas Se reverter Vai ser muito Excepcional É, eu acho que Após esse Trick Room Mesmo o Pórigo 2 Correndo o risco De ser nocauteado Por Toxic Nesse turno Caso ele disse Não dar recover Eu diria que o Javier Senhorita está Em uma situação Confortável Porque o Pórigo 2 Pode se proteger Para não levar Não se nocauteado Nesse turno Mas no final do turno Ele vai levar Burn E vai simplesmente Cair Nessa partida Então Eu não sei exatamente Os jogos de effort De ambos os pokémons Mas se o Pórigo 2 Do Javier Senhorita For ofensivo Ou se o Gabriel Agat Não tiver muitos jogos Nesse final de defesa Ele pode simplesmente Dar esse B No Pórigo 2 Para Docauteado de vez E Dar algum golpe No Pórigo 2 Só para jogar seguro Caso ele se não Da Protect E simplesmente limpar No Munk Contra Munk E o Munk Vai com o Pórigo 2 Finalizando O Pórigo 2 Que não pode mais Ficar dando recovery E postergando Sobre falência Exatamente E vamos ver Provavelmente Esse B Do Pórigo 2 Que vai conectar No Pórigo 2 Vai ser suficiente Para nocautear Mesmo com a resistência Do tipo de gelo Porque O Pórigo 2 Estava muito fracecido E temos 3 minutos e 29 de partida A restante da partida Pelo menos Para o lado do Agat Mas Eu diria que Não há mais como O Brasil Vira essa situação O Munk Está com mais 1 de ataque Há mais 1 de defesa Ambos os Munk Forderam a Barry Ambos os Munk Estão com A quantidade exata De HP O Gabriel já sabe Que não tem como Mais reverter Já até assinou O papelzinho Dando Concedendo a vitória Vai acabar Acho que Concedendo mesmo Para o Javier Senhora Que vai partir Então Para a final Da Masters Exatamente Muito bem jogado Pelo lado do Espanhol Javier Senhora Os dois competidores Se cumprimentando E a partida Foi ofertada Vitória Para o Espanhol Javier Senhora E uma salva de palmas Para os nossos Dois competidores O brasileiro Gabriel Agat E o Espanhol Javier Senhora Javier Senhora